Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. A velha misteriosa que anda assombrando os namorados. Autor, Manuel Dalmeida Filho. Não deixe de se inscrever no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel ajuda muito a sua inscrição. Isso nos motiva a continuar trazendo, resgatando essa cultura tão linda do Nordeste Brasileiro. A velha misteriosa que anda assombrando os namorados. Autor, Manuel Dalmeida Filho. De tempo em tempo aparece, fantasma a população. É pena que muita gente não acredite em visão, porém todo mundo corre se vê uma assombração. Vem aparecendo agora, em lugares afastados, uma velha mascarada assombrando os namorados. Muitos casais em colóquio já tem corrido assombrados. A velha tem várias formas. Às vezes ela aparece com uma foice no ombro, duas asas e acontece que de longe é pequenina, quando chega perto cresce. A cara é uma caveira, venta grande, boca funda, os olhos faz com fogo, maltrapilha, roupa imunda. Às vezes é baixa e gorda, outras magra e corcunda. Cheia de tanto mistério, dizem até que é a morte, porque anda com a foice para decidir a sorte de quem desobedecê-la, para ela não tem forte. Tem vezes que aparece, vestida de minissaia, de maiô ou de biquíni, passeando pela praia, quem avista essa marmota quando não corre, desmaia. Esse fantasma assombroso num dia só aparece em quatro ou cinco lugares e depois desaparece, às vezes sobe da terra e outras dos ares desce. Os casais de namorados que namoram no escuro, em lugares afastados, esquinas ou pés de muro, estão correndo assombrados. A velha está dando duro. Essa velha já foi vista em Recife e Maceió, Aracaju e Salvador, Fortaleza e Mossoró, perseguindo os namorados à procura de um coió. Sim, porque o que ela quer é ser amada no duro. Quando encontra namorados agarrados no escuro, tenta pegar o rapaz e levá-lo ao pé do muro. Dizendo, vem cá, meu anjo, dá um beijo em minha boca, sacia a minha paixão. Essa vontade tão louca, tudo para mim é nada e toda desgraça é pouca. Aconteceu no Recife, numa esquina do mercado, tinha um casal de pombinhos, um com o outro agarrado, que entre os dois não passava nem pensamento encebado. Quando foram vendo a velha, a moça correu na hora, ela agarrou o rapaz, dizendo não vá embora, porque dessa vez você vai ver como se namora. O rapaz disse, te dana, me gera a cara da peste, ela respondeu, meu filho, comigo você se veste, eu sou uma velha fogo, a rainha do Nordeste. O moço não tinha visto, nunca uma cara daquela, fez um movimento brusco e deu um encontrão nela, livrou-se, porém deixou a camisa nas mãos dela. Correndo, ele ainda ouviu ela dizer, meu pimpolho, venha receber de mim, um beijinho em cada olho, eu sou mais uma pimenta para botar no seu molho. O rapaz ainda hoje, vive assombrado com medo, não quer nem dizer o nome, a quem conta o seu segredo, a moça nunca mais viu, o namoro acabou cedo. A velha também surgiu em Maceió, na Leveda, um cabeludo beijava. A moça também surgiu em Maceió, na Levada, um cabeludo beijava, a boca da namorada, quando tornaram do beijo, virou a marmota encostada. A velha disse fanhosa, venha cá, meu anjo mudo, do jeito que estou agora, eu dou a vida do tudo, para dar um beijo quente na boca de um cabeludo. A moça não suportando, a emoção desmaiou, quando tornou estava só, não sabe o que se passou, faz um mês e nunca mais o namorado avistou. Em Aracaju também ela já apareceu, foi vista na Baixa Fria, onde agarrou um Romeu, deixando-lhe a cara babada de tanto beijo que deu. Esse contou-me, porém, pediu-me todo o segredo, porque disse que não gosta, do nome dele em enredo, mesmo porque quando fala, fica tremendo de medo. Ele contou que uma noite levou a sua pequena a um canto bem discreto para ensaiar uma cena, lá começou dando beijos e abraços na morena. Daí a pouco ele viu que um vulto se aproximava, apesar da escuridão, a coisa se destacava, pegou no cabo da faca, porém não se sustentava. A moça com toda a força se agarrava mais a ele, arrochando e empurrando, dando mais aperto nele, e o fantasma ia crescendo, já estava em cima dele. Ele viu bem que não era a coisa boa deste mundo, quando ouviu a voz fanhosa, solta a moça vagabundo, para ir comigo agora residir no rancho fundo. Na voz a moça saiu numa carreira embalada, ele desmaiou só vendo, uma velha desdentada, já beijando a sua cara, deixando toda babada. Acordou à meia-noite, disparou apavorado, chegando em casa passou, vários dias assombrado, quando se lembra ainda hoje, fica todo arrepiado. Lá em Salvador, a velha chegou em Rio Vermelho, há um casal de namorados, em frente dobrou o joelho, disse fanhosa, meninas, vou lhe mostrar um espelho. A moça vendo a caveira, correu mais do que um trem, o rapaz também correu, a velha disse, meu bem, espere que eu quero ver o que é que o baiano tem. A moça já ia longe, o rapaz corria atrás, a velha no mocotó, dizendo espere, rapaz, para eu lhe apresentar como uma namorada faz. Sempre olhando para trás, o rapaz escorregou, caiu dentro de um buraco, a velha se esparramou, por cima dele, porém, o coitado desmaiou. Acordou de madrugada, com o corpo machucado, o rosto muito vermelho, todo mordido e babado, dos beijos que recebeu, ainda hoje está lembrado. Em Fortaleza, um rapaz fazia uma brincadeira com a sua namorada, à sombra de uma jaqueira, quando a velha apareceu com a cara de caveira. Foi dizendo, calmamente, a minha volta é cruel, vou beijá-lo para ver se tem uns lábios de mel, da minha boca de açúcar você vai sentir o fel. A moça tinha corrido quando o rapaz quis correr, a velha pegou dizendo, o meu beijo é de doer, se você não aguentá-lo será capaz de morrer. Nisso o rapaz desmaiou entre os braços da maldita, acordou no outro dia, cantando a sua desdita, quando se lembra do caso, ainda hoje vomita. Um casal de namorados e o avelha e o moçoró, o rapaz deixou a moça e correu de fazedor, a velha não o pegou, mas a moça ficou só. A velha anda por aí, lambuzando os namorados, muitos dizem que já viram e foram bem lambuzados, isso é comum o futuro dos que vão para o escuro, à busca de ser beijados. É isso aí, pessoal, é a velha, velha mentirosa que anda assombrando os namorados, Manuel da Almeida Filho, Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Não deixe de se inscrever no canal, Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, ajuda muito a sua inscrição aqui no canal, Literatura de Cordel. Ative o sininho, ative as notificações, compartilhe nas suas redes sociais, tudo isso ajuda muito.